Por que você prefere o posto de gasolina? Porque a gasolina é boa e o menino que atende bem aqui Eu prefiro colocar que a gasolina é boa também É o melhor preço da cidade? E o melhor preço da cidade, o mais baixo Eu tenho uma noitinha aqui no melhor posto do Rio Grande doce A gasolina 100% O atendimento é nota 10, rapaz O café daqui é uma delícia Café, água mineral, chá E o povo aqui atende o povo bem Uma delícia o povo daqui O Poço Beatriz em Jardim de Piranhas Oferece o melhor atendimento da cidade E combustíveis de qualidade Gasolina, etanol, diesel comum e diesel S500 Atendimento 24 horas Aqui todo mundo fica feliz Visite a nossa conveniência Oferecendo pra você o melhor atendimento Ao visitar Jardim de Piranhas Faça uma visita ao Posto Beatriz Rua Amaro Cavalcante, Centro de Jardim de Piranhas Posto Beatriz Qualidade e bom atendimento